Fala galera, beleza? Aqui o Dedeteu, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte mano, hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale E velho, hoje a gente está aqui para estar abrindo alguns baúzinhos que eu acabei ganhando Não foram muitos baús, ainda tem minha conta secundária Acabei de abrir um monte de baú mágico da conta do meu primo Só que eu não tenho aqui no emulador, mano, então eu deixei quieto e bora abrir só os que tem aqui no emulador, velho Então se vocês gostarem já vai deixando o like e se inscreva, beleza mano? E talvez essa semana mesmo saia o resultado do campeonato, ainda não aconteceu o final, eu fiquei em terceiro lugar Se vocês não viram, mas sem enrolação, bora começar aqui a abertura, beleza? Vamos começar aqui de prata, velho, campeãozinho Cura, Cavaleiro Beleza, vamos, ouro, como sempre, arete de batalha, Cavaleiro Tá, bora aqui para o baú grátis Ouro, arete de batalha, gangue de Goblin, beleza Tá, bora lá Abrir aqui o baú de ouro É, veio ouro Zap Flechas Espírito de Fogo E a Tori Tá, galera, bora aqui para o baú mágico E beleza Queria que viesse uma lendária, mas eu acho que não veio não Ouro, duvido muito Gangue de Goblin Espírito de Fogo Cavaleiro Morteiro Mega Servo Foguete Não veio lendária Como sempre Nunca veio lendária para mim, mano Carrinho de Canhão Beleza, Carrinho de Canhão Pelo menos dá para me evoluir aí, né, velho 199 cartas Coletando cartas aqui na missão Logo, logo eu vou estar abrindo esse baú mágico aqui com vocês de novo E beleza A gente vai para a minha cota secundária Que lá tem poucos baús, mas dá para me abrir, beleza? Já volto E galera, voltei aqui, mano Para vocês que não sabem Eu cheguei aí na Arena 9, velho Finalmente cheguei na minha cota secundária aí na Arena 9 Meu recorde que eu atiei ontem Meu recorde E a gente vai estar abrindo esse baúzinho aqui É um pouco baú, mano Mas dá para me completar uma missão E eu não sei Não, não vai dar para me completar essa outra Tá bom aqui com baú Mosqueteira e morteiro Esse aqui é o pior baú que tem Ouro, Torre de Bomba, Canhão Não é o pior porque tem muita gente que já ganhou lendária aqui Vamos coletar essa missão aqui, né, mano? Vamos abrir esse baú grátis Ouro, Mosqueteira Bárbaro de Elite Nossa, cara, veio quatro cartas E clone na última, mano Até gelei agora, velho Quando veio quatro cartas Beleza Falta pouco aí para a gente completar esse baú Baú gigante Eu vou estar abrindo ele aqui com vocês ao vivo E esperar que venha uma lendária É bem difícil ganhar lendária aqui no baú gigante, né, mano? Galera, eu acho que dá para me ver, sim A partida que eu joguei ontem Acho que foi ontem mesmo Essa foi a partida que eu acabei batendo meu recorde Eu tinha descido... Eu perdi uma por causa da internet ontem, galera Aí eu tentei recuperar aí o troféu Para ver se ficava bonito mesmo, mano Estava feio aí a minha situação aí no jogo E foi ontem mesmo que eu consegui bater meu recorde Recorde simples, mas dá para o gasto, né, mano? Foi na Corrida do Ouro Fiquei acelerar aqui, né, mano? Sempre mando boa sorte O cara estava com deck de golem, né, mano? E teve uma hora, galera, que... É... Me ligaram na hora de... Na hora da partida, cara Ali eu já mandei o exército esqueleto O cara tinha zap Foi nessa hora aí, galera Já não tinha nada Não mandei mais nada Se vocês estiverem vendo aí, mano Eu não mandei mais nada Foi na hora da ligação, velho Fiquei bem bravo Aí nessa hora aí Eu já tinha voltado Quando o esqueletinho... Aí, ó Isso aí foi a hora que eu voltei Na partida Eu joguei o barril de golem Para ver se eu recuperava O dano que ele deu ali na minha torre Foi um dano muito alto Já que ele já tinha gastado o zap E eu não sabia que ele já tinha... Voltado aí o... A carta, né, mano? Acabei jogando ali E quase me dei mal Aí eu já fiz um contra-ataque muito bom Só que eu acabei... Jogando errado ali O veneno, mano Joguei muito errado E o cara também tava jogando mal pra caramba Joguei o barril de golem ali Pra ver se... Dava uma ajuda A P.E.K.A. deu muito dano na torre E eu já fiquei bem feliz Porque... Só um negócio ali Barril de golem toda hora com flecha E veneno O veneno tava me ajudando pra caramba Então eu recomendo vocês usarem esse deck também, mano Pra você subir troféu Eu já tava desesperado pra levar aquela torre, mano Eu já tava deixando ele levar aquela outra do lado Mandei tudo que eu tinha também Barril de goblins e veneno ali dava pra levar, mano Joguei flecha, veneno Barril de goblins Só pra levar Eu até deixei ele levar aquela torre, mano Só pra ajudar o cara Ele errou o zap ali no finalzinho Aí eu ganhei o ouro E ganhei a partida também, beleza, mano? Tem a conta do playzinho Eu não sei se ele tem baú pra abrir, mano Eu acho que não Mas eu vou deixar pra um outro dia E eu vou tá juntando aí Mais cartas aqui pra gente, tá bom? Ainda tem muita carta que eu ainda não desbloqueei Nessa arena, mano A fúria eu ainda não desbloqueei Eu acho que é só a fúria E o executor A fúria é da arena... Qual arena, mano? Eu acho que é da arena 5 Deixa eu ver Deixa eu dar uma conferida Pra não tá falando errado, mano É Não, não é não É da... Da arena 6 Cadê a fúria, velho? Deixa eu ver se eu acho aqui Ah tá, é da arena 3, galera A fúria é da arena 3 Eu já tô na 9 E ainda não ganhei, velho Mas é isso aí, galera Se vocês gostaram Já vai deixando o like Não se esqueça do favorito Comente Era pra mim que tava dentro de 3 baú Mágico Mas não deu Porque não tem a conta do meu primo Aqui, velho Eu vou comprar esses servos Eu quero muito E beleza, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já vai deixando o like Não se esqueça do favorito Comente Divulgue com seus amigos Se vocês gostaram E bora bater a meta aí Dos 350 inscritos Beleza? Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau E fui!